Paleteando fecha o tempo, consagrando a descendência. Cavalo de procedência de sanga e raça pampiana, que coadoma-se a hermana e o temporal se expande. Fez chover pelo Rio Grande, São Pedro de Uruguaiana. A Semana Farroupilha é um momento não só de culto à tradição gaúcha, mas também de lembranças. Entre 1835 e 1845, o Rio Grande do Sul foi palco da Guerra dos Farrapos e a data 20 de setembro, quando terminou o combate, é comemorado como um marco na história do povo sul-riograndense. Uma semana farrapilha bem feita, bem trabalhada, não vi nenhum aspecto negativo até agora. A nossa prefeitura está nos apoiando, está se empenhando e acho que é por isso que está dando tudo certo. Os eventos durante este mês envolvem não só os integrantes do movimento tradicionalista gaúcho, como também a população do estado todo. Em Montenegro, por exemplo, o Parque Centenário se torna um grande CTG para receber os peões e as prendas. Tudo o que foi pensado pela comissão organizadora do evento da Semana Farroupilha, que pensou em cada detalhe e procurou trazer atrações para Montenegro, é porque sabe que o povo de Montenegro dá importância para o tradicionalismo. De fio a pavio, do menor ao maior, do mais jovem ao mais idoso, a gente vê os nenês de colo, as mães botando piuxa nos nenenzinhos ou botando vestido de prenda nas menininhas também, é porque querem desde pequenininho já seguir cultivando as tradições gauchescas. Na noite de ontem, o público que esteve no Parque Centenário pôde conferir diversas exposições, entre elas a de artesanatos. Mas os comerciantes ainda esperam pelo final de semana, quando a população deve comparecer em maior número ao local. A expectativa é para o final de semana, porque durante a semana não tem movimento. Então, no final de semana passado deu movimento, durante a semana vem escolas, mais professores com escolas, e nós estamos na expectativa do final de semana agora, que é o último. Geralmente, nos eventos, o último final de semana é que vem bastante gente.